Muito bem. Obrigado. Estava bem. Fizão. Fizão. Parabéns pela tua prova. Ficaste-te bem? Pá, senti. Foi o primeiro final mundial. Queria fazer uma prova limpa e consegui. Acho que sim. Acabaste por não arriscar. Não. Estava para fazer o Trifix, mas não valia a pena. Estar a arriscar. Não chegava às medalhas nem mesmo. Pronto, e assim, fico contente com a minha prestação. Foi aquele pezinho que me tirou o quarto. Acho que sim. O título está bem entregue ao Bruno. Está bem entregue. Fala português, está bem entregue. É verdade. Parabéns. Agora força para o terceiro evento. Uma vez.